E o Brasil fechou uma parceria com a Argentina, que prevê o encâmbio de notícias e conteúdos, além de iniciativas conjuntas de combate às fake news. A empresa Brasil de Comunicação, a EBC, recebeu a visita de representantes argentinos que vieram conhecer a emissora pública em Brasília. O protocolo de intenção entre Brasil e Argentina na área de comunicação prevê um modelo capaz de fortalecer a produção regional e a troca de experiência. O acordo bilateral entre Brasil e Argentina deve fortalecer ainda mais a comunicação pública e a produção de conteúdos. Entre os termos de cooperação estão pontos importantes, como o combate às notícias falsas, as chamadas fake news, mas também a defesa da informação de qualidade e da democracia. Isso para nós é muito importante porque está dentro dessa nossa ideia de ampliar as relações internacionais de EBC. Isso a gente tem conseguido fazer, já fizemos acordos com a agência chinesa, com a agência portuguesa, estamos negociando vários outros, para termos diversidade de fontes informativas e colocarmos também o Brasil lá fora. Que essa parceria possa semear um momento de grande colaboração e de exemplo para os nossos países e para todos aqueles que acreditam na democracia. O acordo vai ter duração de seis meses, podendo ser prorrogado. Neste período está prevista a cooperação nas áreas de produção de conteúdos públicos, intercâmbio entre profissionais e tecnologia e produção de conteúdos. A ideia é compartilhar conhecimento como a EBC já faz com agências de notícias da China, Portugal e Japão. É muito importante para abrir as fronteiras, especialmente a América Latina, para se informar, saber sobre nossa história e a nossa caminhada regional.